A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. A paz do mundo começa em mim Se eu tenho amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pela floresta Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Pela beleza de te amar A paz do mundo começa em mim Se eu tenho amor, com certeza sou Pela justiça Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz 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 Pela justiça Paz pela paz Paz pela paz, pro mundo novo Paz pela paz, a esperança Paz pela paz, pela coragem de mudar Paz pela paz, pela justiça Paz pela paz, a liberdade Paz pela paz, pela beleza de te amar Paz pela paz, pelas crianças Paz pela paz, pela floresta Paz pela paz, pela coragem de mudar Paz pela paz, pela justiça Paz pela paz, pela liberdade Você ouviu, com Nando Cordel, a música A paz no mundo Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens Em lhes auxiliar o progresso Em lhes melhorar as instituições Por meios diretos e materiais As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão Como o que governa ou o que instrui Tudo em a natureza se encadeia Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação Concorre, dessa forma, para a execução dos designos da providência Cada um tem neste mundo a sua missão Porque todos podem ter alguma utilidade Queridos ouvintes, hoje falaremos sobre a participação do espírita na sociedade Será que estamos contribuindo para a instrução dos homens Auxiliando o progresso na terra? Será que estamos buscando fazer a nossa parte Para melhorar as instituições? Ou estamos utilizando inutilmente a palavra E todas as outras faculdades necessárias à vida de relação Apenas para criticar e reclamar Sem fazer a parte que nos cabe? A questão 766 de O Livro dos Espíritos Diz que o homem foi feito para viver em sociedade Todos os dons que recebemos Foi para que colocássemos em prol da vida de relação E o que é que é uma vida de relação? Estamos sabendo utilizar estas faculdades? E quais são estas faculdades? Como e onde utilizá-las? Pode acontecer também que haja alguém Que ainda não tenha despertado Para a utilidade da própria encarnação E simplesmente vive ao sabor do Deixa a vida me levar Temos algum meio de descobrir a nossa missão na terra? Como o espírita pode participar da sociedade? Para responder a estas perguntas Trouxemos um irmão muito especial Doutor Luciano Alencar Cunha Bem-vindo a Rádio Rio de Janeiro Doutor Luciano Na pergunta 657 Allan Kardec interroga Se aqueles que se consagram A uma vida contemplativa Têm perante Deus Algum mérito Uma vez que nenhum mal fazem E só pensam em Deus Os espíritos responderam Não Porquanto Se é certo que não fazem o mal Também é certo que não fazem o bem E são inúteis De mais Não fazer o bem já é um mal Deus quer que o homem pense nele Mas não quer que só nele pense Pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra Quem passa todo o tempo na meditação E na contemplação Nada faz de meritório aos olhos de Deus Porque vive uma vida toda pessoal E inútil à humanidade E Deus lhe pedirá contas do bem Que não houver feito Teria a Federação Espírita Brasileira Ser baseado nesta resposta Para oferecer ao Movimento Espírita Brasileiro O Plano de Trabalho Que já se encontra na sua terceira edição Pode explicar aos nossos ouvintes O que é esse Plano de Trabalho? Olá Eu começo agradecendo a oportunidade De nós estarmos aqui juntos Na Rádio Rio de Janeiro Para nós conversarmos sobre Esses temas tão importantes Que dizem respeito às nossas vidas Principalmente no contexto social Lembrando os ensinamentos de Jesus E dos amigos espirituais Através da Codificação Espírita No que tange à primeira questão Que diz respeito ao plano de trabalho Que a FEB vem elaborando E reeditando Periodicamente Nós podemos observar Que toda ação humana Toda ação grupal Ela tem que ser precedida De um planejamento E o plano de trabalho Sim, se inspira Nos ensinamentos dos Espíritos Superiores Através do trabalho Do professor Alacardec Que nos lembra A necessidade De nós não sermos omissos E praticarmos o bem E em torno desse contexto A Federação Espírita Brasileira Traz a sugestão Para o movimento espírita nacional Para que nós possamos pensar De uma forma global Mas agir de maneira local Organizando as nossas tarefas Dentro de diretrizes Que possam ser conhecidas Observadas E transformadas Em ações concretas Como essa, por exemplo Da nossa atuação Na sociedade Que é o tema Do nosso programa de hoje Então, sim A resposta É positiva O plano de trabalho Fundado Nos ensinamentos Dos Espíritos Visa Efetivamente Transformar A teoria Em prática Os ideais Em ações Eu achei bonitas Mas também Desafiadoras As suas palavras Quando na audiência Do Supremo Tribunal Que tratou Da DPF 442 Onde a maioria Dos convidados Defendia o direito Ao aborto E a outra parte Bem menor Que foi convidada Defendia o direito A vida O senhor disse Nós precisamos De conversar Para construirmos Os consensos Possíveis Na sociedade Democrática Respeitando As diferenças E acima de tudo Lembrando Que é a tolerância O mecanismo Que nos aproxima Enquanto mentes E corações O exercício Da tolerância Não é algo fácil É desafiador Poderíamos dizer Que esta tolerância Faz parte Da vida de relação Citada na questão 766 De O Livro dos Espíritos E que outras Faculdades São necessárias Para desenvolver Uma vida de relação Numa sociedade Em que há uma grande Variedade De pensamentos E ideologias A questão da tolerância Ela foi colocada Pelo professor Allan Kardec Dentro de uma tríade Onde ele desenvolve As ideias Relacionadas A tolerância Ao trabalho E a solidariedade Ora A participação Nossa Na sociedade Ela Só é eficaz Ela só é Efetiva Se nós Conseguirmos Atuar Dentro desse Tripé Vejamos bem Se nós Não formos Tolerantes Com o outro Como que nós Vamos desenvolver O diálogo E a convivência Com ele Mas aí você Pergunta Mas quais seriam As faculdades Que nós Teríamos Que desenvolver Dentro dessa Sociedade Cheia de Diversidade Cheia de Diferenças Eu diria Para todos nós Que A mãe das virtudes É a humildade Sem a humildade A gente não consegue Ser tolerante Porque nós Partimos do Pressuposto Que o nosso Ponto de vista Que as nossas Ideias Que as nossas Ações São melhores E mais importantes Que as dos outros E aí Demonstramos Dessa maneira O nosso orgulho O nosso ego Muitas vezes Inflado Por isso Para ter tolerância É necessário Primeiro Que nós Tenhamos Humildade E tendo Humildade Aí sim Nós conseguimos Construir Soluções Dentro da sociedade E Através do nosso Trabalho Trabalho no bem Que é toda Ocupação útil Nós vamos Desenvolver A solidariedade O altruísmo E vamos Nos ajudar Mutuamente E é por essa razão Que o espiritismo Tem como lema A necessidade Do exercício Da caridade Que é senão O amor em ação Como já nos ensinava O nosso querido Chico Xavier Então por isso É desafiador sim Mas se nós tivermos Humildade Nós conseguiremos Temos algum Meio Para descobrir A nossa Missão Na terra Os espíritos Afirmam Que todos nós Temos a nossa Missão na terra E que todas elas São importantes Mas qual então Seria esse meio De nós sabermos Efetivamente Qual é A nossa missão Os espíritos Nos ensinam Que na reencarnação Ninguém erra O endereço Por essa razão Nós nascemos No lugar certo Na família Exata No momento Histórico Oportuno Para que nós Possamos desenvolver As nossas Próprias Habilidades Para que nós Possamos nos educar E ajudar A melhorar O ambiente No qual Nós estamos Inseridos Resgatando Também Os nossos Equívocos Do passado E acertando Contas Com a lei De causalidade Com as leis divinas Nesse contexto Então Nós poderemos Identificar A nossa missão Primeiro olhando Para dentro De nós mesmos O que que Nos visita Os sentimentos O que que Ocupa A nossa mente E o que que Sai pelas Nossas mãos Aonde nós Estamos Inseridos A começar Pela nossa Família Nós vamos Encontrar ali As nossas Primeiras Grandes Missões Os nossos Pais Os nossos Irmãos Depois O nosso Cônjuge Os nossos Filhos Depois Vamos Estender Aos amigos Aos membros Da comunidade Da escola Da profissão Do trabalho Do trabalho E assim Sucessivamente Então Se nós quisermos Identificar A nossa missão É fácil É só nós olharmos Para dentro De nós E olharmos A nossa volta E aí vamos Encontrar A nossa missão Terrena A medida que a gente Observa Dessa maneira Nós vamos verificando Que as oportunidades Vão chegando E se nós tivermos Olhos de ver E ouvidos de ouvir Nós vamos abraçar Essas oportunidades E nós vamos Cumprir A nossa tarefa Terrena Nessa encarnação É só observar Ter atenção Aos sinais Deus sempre Se comunica Conosco Através De sinais E se nós estivermos Atentos Vamos entender Os sinais E vamos fazer A nossa parte Cumprindo A nossa missão Existe uma mensagem O nome dela é Nós embates Políticos E André Luiz Cita Que nenhum servo Pode servir A dois senhores Sendo assim Espírita Pode participar Da política Pode candidatar-se A cargo Eletivo Quando Jesus Ensina para nós Que nós não podemos Servir A dois senhores A Deus E a Mamon Nós vamos observar Que ele está trabalhando Um conceito De natureza Espiritual No que tange A questão política Nós temos que discernir Entre a política Entre a política Que é Essa arte Essa ciência Essa habilidade De viver Em comunidade De viver Em sociedade Pois nós somos Animais políticos Animais sociais Nós devemos discernir Isso com a questão Da política partidária E já se disse Que o dia que nós tivermos Ao invés de partidos Nós estivermos Unidos Nós vamos conseguir Desempenhar a política Na sociedade De uma forma Mais positiva De uma forma Mais construtiva Porque enquanto nós tivermos Partidos Cada um Defendendo Os seus interesses Os seus pontos De vista Nós vamos continuar Tendo muitos atritos No convívio social Com muitas vezes Polaridades Dualidades Dicotomias Que ao invés De construir Uma sociedade Soberana Legítima Fraterna Acaba criando Uma sociedade Sectária Então por essa razão O espírito Ele pode E deve Participar Da vida Em sociedade Da vida Política E também Ele pode E deve Se colocar À disposição Para disputar E exercer Os diversos cargos No legislativo No executivo No judiciário Porque ali Ele vai poder Dar o seu testemunho E atuar De forma efetiva Para melhorar A qualidade De vida Da população Das pessoas De todos nós Nós temos que lembrar Que o professor Allan Kardec Traz até um conceito Muito interessante Quando ele fala Da questão Relacionada A aristocracia Intelecto-moral O que ele está querendo O que ele está querendo dizer Com isso Se nós formos Buscar a origem Do termo Nós vamos ver Que a aristocracia É o governo Dos melhores E isso foi muito Mal compreendido Porque Nós somos Iguais Filhos de Deus Temos os mesmos Direitos Mas também Temos as mesmas Obrigações Mas o que o professor Kardec Queria dizer É que chegarei um tempo Que nós seríamos Governados Pelos melhores Do ponto de vista Da sabedoria E da bondade Aí está A aristocracia Intelecto-moral O governo Daqueles que são Mais sábios E mais bondosos E o espírita Envolvido Na política Ele pode Procurar Dar o seu exemplo E fazer o seu melhor Para Que a gente tenha Progresso Para que a gente tenha Evolução social Mas eu salto Ainda Que o espírita Então realmente Pode Deve participar Da política Ele só deve Tomar um cuidado Para que ele não Utilize O próprio movimento Espírita As casas espíritas Como Birôs eleitorais Para o exercício Da política partidária Porque aí Nós teríamos Um desvio De finalidade O espiritismo Enquanto movimento Ele não tem partido Nós temos pessoas De todos os partidos De todas as ideologias De todos os pensamentos Somos todos irmãos E Precisamos de ser Tolerantes E pacientes E aprender uns com os outros Então o movimento Espírita Ele não tem partido Político Mas ele age Politicamente No sentido De promover O progresso O bem-estar Da sociedade Então nós não devemos Ser coniventes Com a exploração Político Partidária Das nossas ações E As nossas atividades Dentro do movimento Espírita Então não há um Candidato oficial Do movimento Espírita Não há uma bandeira Partidária Dentro do movimento Porque o movimento Acolhe Todas as pessoas Como irmãos E não tem um projeto Político De poder De poder político Partidário Nós temos É um projeto De ajudar Na evolução Do planeta E da sociedade A partir De cada indivíduo Podemos Considerar A família Uma instituição Da sociedade Sendo assim A maternidade E a paternidade Também podem ser Consideradas Uma forma De participação Na sociedade Toda certeza A família Já diz A sociologia De uma forma Muito sedimentada Que ela é A primeira Célula Social E a missão Dos pais Segundo nos ensinam Os espíritos Lá no livro Dos espíritos A principal missão Nossa Enquanto encarnados Na terra É a missão Da materno Paternidade Quando nós Participamos Do processo De cocriação Com Deus E aqui na terra Através das nossas Famílias Consanguíneas Nós somos capazes De exercer Um pouco Desse amor Divino Que está dentro De nós Fazendo o nosso Papel De pais De educadores Cuidando da nossa Família E aqueles de nós Que não temos A oportunidade De ter a família Consanguínea Nós temos as famílias Pelos laços Do coração Nós temos as famílias Pelos laços Espirituais Pelos laços Afetivos Que são também Famílias Da mesma forma E que certamente Através dessas Experiências Afetivas Independente De qualquer Laço Consanguíneo Nós vamos criar Famílias Espirituais Que são duradouras Porque enquanto As famílias Corporais São transitórias As famílias Espirituais São perenes E através Delas Nós aperfeiçoamos Ainda mais Os nossos Laços De amor De uma forma Infinita Porque o amor O amor Fraternidade Ele jamais Agradecemos A sua participação Que as suas palavras Possam ajudar Ainda mais A construir Um Brasil Coração do mundo Pátria do Evangelho Com a participação De todos nós Pedimos agora Que deixe Suas palavras Finais Eu vou então Finalizando aqui Mais uma vez Manifestando A minha Expressão De gratidão Pelo honroso Convite De Estarmos aqui Juntos Na Rádio Rio de Janeiro Conversando sobre Esses assuntos Tão relevantes Para a vida De cada um de nós E para a sociedade E finalizo Dizendo que O espírita Ele como cristão Ele tem Não só O direito Mas ele tem A obrigação Ele tem o dever Moral De participar Da vida social Dando A sua parcela De colaboração Dentro Daquele talento Daquela possibilidade Daquele carisma Daquele entendimento Daquela formação Daquela preparação Que ele já Tive alcançado No sentido De fazer o bem Servir Ser uma pessoa Melhor Se transformar Ajudando a transformar Toda a sociedade Um ótimo dia A todos Com votos De muita paz Muita felicidade E muito amor É que eu desejo Para você Ouvinte Da Rádio Rio de Janeiro E para todas as pessoas Que levam adiante Esse belíssimo trabalho De divulgação Dos ensinamentos De Jesus E dos Espíritos Muito obrigado E assim Segue o nosso Afetuoso Abraço Pela vida Você acompanhou Pela Rádio Rio de Janeiro Na comunicação De Jane Chantré Em defesa Da vida Pela Rádio Rio de Janeiro